Olá, todo mundo! Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do VEDA porque o nosso VEDA ainda não acabou problemas que nós tivemos no percurso do mês ao longo do mês percurso do mês é bom, né? Percurso do mês ao longo do mês então... nós temos mais três vídeos pra postar e esse é um deles e eu vou mostrar a minha coleção de perfumes pra começar pelas minhas últimas aquisições que eu comprei lá na viagem de Orlando foram dois perfumes da mesma marca deixa eu arrumar aqui é o Dius Couture Lala quer dizer, Dius Couture, Couture Lala esse aqui o frasco dele é igual o Viva La Justa Dius Couture também e esse aqui é o Couture Lala Malibu ele é uma outra versão desse aqui só que esse aqui é um floral frutado a pessoa sabe muito de perfume só que não é um floral frutado e esse aqui é um floral mais cítrico eles têm quase o mesmo cheiro só que esse aqui é um pouco mais cítrico eles têm todos esses todos eles têm esses designs assim mais bonitinhos com esse penduricalhozinho assim e lacinho esse aqui tem esse coração que dá pra tirar ai caramba ó dá pra tirar e também ele tem o desenho aqui de umas palmeiras sei lá eu e eu gosto bastante deles o cheiro deles é muito bom tem também esse aqui é o Seca One Shock For Her da Calvin Klein ele tá acabando já faz muito tempo que eu tenho ele e ele é de 200ml e eu nossa quase enfiei o meu nariz o cheirinho dele é muito bom é bem doce pra quem não gosta de perfume doce esse aqui não não é pra você mas pra quem gosta ele é muito bom ele é meio floral também e é docinho e o cheiro dele é muito bom eu gosto de usar ele mais no verão porque ele tem cheiro mais de verão vamos ver tirar isso aí ainda não vamos passar para o próximo outro esse nome é do outro perfume que eu tenho que eu gosto muito também é esse aqui tá até acabando e do lado é muito caro então vou ter que esperar pra comprar né um novo né é verdade né é o Aqua da Roberto Cavalli acho muito bonitinho essa tampinha aqui que eu acho que é com a logo Roberto Cavalli não sei quem souber me diga o cheiro dele é muito bom ele é um um floral mais fresco ele eu gosto de usar ele bastante no verão acho que combina bem com a época e eu acho ele muito bom muito muito bom o próximo perfume que eu tenho é esse aqui que é o Forever da Mariah Carey eu já tive um desse eu ganhei de aniversário mas ele acabou e aí no ano passado quando a gente foi lá para os Estados Unidos eu resolvi comprar ele de novo e vou confessar que eu não tenho usado ele muito porque ele tá quase cheio mas eu também gosto bastante dele ele é um floral ele é um floral e ele é bem doce bem doce não mas ele é doce vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante de perfume floral porque eu acho que é só o que tem e perfume floral não é com açúcar é com adoçante então ele não é tão doce assim tá dormindo outro eu vou deixar o melhor para o final tá gente eu vou mostrar agora esse aqui que é o Lady Million da Paco Rabanne ele é tipo um diamantezinho assim o cheiro dele é muito bom também ele é mais amadeirado eu acho não sou experte nos perfumes mas eu tô achando mais ou menos o que eu acho não leva tanto em consideração assim porque eu não sei de nada né né mas ele deixa eu passar no início ele começa forte mas depois ele ele passa um pouco o cheiro e ele é mais amadeirado esse aqui é o único que não é floral eu acho dos que eu tenho não tem nada fora esse aqui eu acho eu acho né mas é um cheiro muito bom e eu até tenho dois de tanto que eu gosto quer dizer eu tô no terceiro frasco ou quarto não sei é terceiro ou quarto esse aqui nem acabou e eu já comecei a usar o outro porque eu sou dessas e outro também que eu tenho que eu amo de paixão que é o meu preferido é o Coco Mademoiselle da Chanel eu amo 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 de paixão ele é acho que ele é floral também eu não sei definir mas eu acho que é e ele é o perfume da vida eu amo ele de paixão tanto é que eu nem quer dizer eu uso bastante mas eu procuro não usar muito pra ele não acabar tanto é que ele tá aqui e esse é o meu primeiro frasco desse perfume então tá durando bastante eu ganhei no meu pai faz tempo já mas eu tô guardando pra não usar muito pra só usar em ocasiões especiais porque é caro né gente é caro esse perfume é caro poderia ser mais barato poderia mas não é e agora eu vou mostrar dois perfumes que eu uso mais no inverno que eu acho que tem um cheiro mais tipo menos cítrico assim menos fresco menos floral menos entendeu um é esse aqui que eu acho que ninguém deve conhecer que é o da Kim Kardashian eu tenho um perfume da Kim Kardashian não sei porquê mas eu tenho opa eu comprei ele lá em Miami no ano passado a mãe comprou um perfume daí ganhava dois perfumes quer dizer se tu quisesse comprar mais esse perfume dos que eles indicavam lá aí tu tinha desconto e ele foi 25 dólares acho esse perfume aqui e eu gosto bastante dele eu acho que tá até acabando não sei onde é que ele tá não tá não eu minto ele tá aqui ó mais ou menos aqui sim e olha que eu usei bastante ele gosta muito dele tu não quer usar por isso que tem bastante aí né não mas ele é muito bom ele é bem doce eu amo perfume doce perfume floral perfume cítrico e perfume fresco eu não gosto de perfume não sei qual perfume que eu não gosto perfume forte eu gosto mas depende do perfume tipo esse aqui é forte e é um cheiro muito bom e um cheiro que fixa na pele não sai mas mentira sai sim mas é um desinfetante mas ele é muito bom e eu gosto muito dele e ainda bem que eu comprei porque o cheiro dele é ótimo e o último e eu gosto de usar ele mais no inverno porque ele tem um cheiro mais caro do inverno mais inverno um cheiro mais inverno não sei e por último mas não menos importante esse perfume aqui que é tá um pouco empoeirado deixa eu não contar ele é a cara da riqueza com essa pequena flor aqui ele já tá no final já tem isso aqui de perfume na metade na vida isso aqui é só o vidro é o vidro que gole pesado gente ele é assim essa florzona aqui olha que bonita é a tampa do perfume imagina levar isso aqui numa viagem como faz não faz né deixa ele ele é o Lola do Mark Jacobs eu não sei eu acho que foi um dos primeiros perfumes que eu tive importado hum só que não eu ganhei o meu pai eu nem sabia o cheiro que isso aqui tinha só que eu decidi comprar esse aqui não sei por que não sei por que carga da cargas d'água deu na cabeça da pessoa acho que eu comprei por causa da flor e do nome não porque o Lola não é do Mark Jacobs é então não é não sei por que e ele também tem o cheiro nossa é o cheiro tipo de velho assim sabe sério eu não lembrava do cheiro dele faz muito tempo que eu não uso mas eu usei bastante dá pra ver deixa eu ver deixa eu sentir acho que era docinho assim meio sutil meio mais ou menos sutil assim e eu gosto de ter tanto é que já terminou mas eu acho que eu não sei se eu compraria de novo mas foi bom enquanto durou então é isso então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito a minha coleção de perfumes foi essa se vocês tiverem alguma dúvida sobre eles é só deixar aqui nos comentários que depois eu respondo então é isso beijinhos e até a próxima tchau 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 tchau